Música Música E vamos que vamos galerinha, Roosevelt pode aqui de novo no jogo Dark Souls 3 com ele It, a coisa, esse belo cosplay aqui desse palhaço assassino, esse palhaço monstro Pennywise, para encarar o segundo boss aqui do jogo galera, é, o primeiro boss foi de boa E agora o segundo, será que vai ser de boa também? Olha a cara de It, a coisa galera tá preta, tá preta porque tem sangue escuro no rosto do It It tá matando tudo galera, olha as vítimas Olha o sangue pela escada galera, olha as vítimas Mais duas vítimas de It Olha o sangue esparramado galera, It aqui querendo tomar conta do Dark Souls 3 Será que ele vai conseguir galera? Não sei, então vamos embora, vamos para o segundo boss galerinha Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu canal, chamar os amiguinhos para virem conhecer e se inscreverem Eu agradeço demais galera, beleza? Então vamos para o segundo boss, vamos embora, vamos ver o que vai dar Vou usar aqui, proteção das profundezas, pinho de carvão, florzinha verde e pronto Partir Olha como é que tá esse belo palhaço hein É o It, eita nós O It tá meio careca né galera Mas não tem o cabelo, não tem o cabelo dele Infelizmente aquele tupetão dele não tem Então tá calmo né Esse It aí tá meio calmo, tá meio calmo Ficou meio calmo Partiu para o segundo boss E foi Oba Quieto bicho Opa Acho que vai de boa hein galera Vixi Também foi de boa galera Mais um boss aí derrotado Aí do Vale Boreal Mais ele derrotado galera Mas o segundo boss aí foi de boa também Derrotado pelo It Pinwise aí Showzinho hein Eita nós Eita nós Deixa eu deixar a carinha dele branca Para a gente fechar aqui o vídeo E partir para o terceiro Agora sim né Aí ó É galera É isso aí Olha que beleza Olha Olha que beleza Eita Isso aí galerinha Então é isso galera Vamos partir para o terceiro E no terceiro a gente volta aí Com mais um vídeo aí do It Belezinha galera Valeu Fui